Seja bem-vinda a nossa live. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre como vender produtos artesanais usando a internet. Pra isso eu trouxe uma aluna minha que é especialista em fazer isso. Ela vende produtos para o nicho de artesanato aqui na internet, né? E é uma das perguntas que eu mais recebo. Sabrina, tudo que você ensina funciona pra artesanato? Funciona pra nichos menores? Funciona pra nichos que dependem mais da pessoa tá ali vendo e tal? Funciona. Até porque tudo está na internet. Tudo é a internet. Então, eu até falei num stories essa semana e é muito engraçado, né? Que eu faço meus stories e às vezes eu faço meus stories só pro povo me dar porrada, né? Porque tem muita gente que critica meus stories. Vocês não imaginam a quantidade de mensagens que eu recebo o tempo inteiro de gente criticando que eu falo meus stories. E uma das coisas que eu falei é que... Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora que é muito importante. Muito, 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 muito. Deixa eu explicar pra você. Ó. Meu cabelo tá tão feio que eu não tô conseguindo ajeitar ele de jeito nenhum. Fala aí, gente, que o cabelo tá bonito pra ficar melhor. Ó, deixa eu falar com vocês que vocês vão entender direitinho a situação. Loja física sem presença online não vende. mas loja online sem presença física, sem ter uma loja física, vende do mesmo jeito. Quando eu falei isso, muita gente abriu os olhos pra oportunidade que é vender pela internet e muita gente viu isso como uma ofensa. Muita gente viu isso como um grande problema. O grande problema aqui são as pessoas que não enxergam a oportunidade que é vender pela internet. Dez anos atrás eu consegui enxergar essa oportunidade. Se você até hoje não enxergou, se eu fosse você eu começaria a olhar ao seu redor. O que mudou de dez anos pra cá? Simbora! Vamos falar. Deixa eu ver. Cadê a Polly? Cadê tu, Polly? Oi, Marcelo! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre cuidei do meu dinheiro buscando trabalhar mais para ganhar mais, né? E no caso, só eu que trabalhava. E aí o Marcelo, que é meu amigo, acho que ele ficou com pena de mim e falou assim, ó, sabe, né? Para de trabalhar assim. Eu vou te ensinar a colocar o seu dinheiro pra trabalhar. E aí o Marcelo tá me ensinando a investir. Eu tô me sentindo. Tô estudando, toda bonitinha, tô comportadinha. Então, uma bênção. Cadê a Poliana, que é minha convidada pra gente conversar hoje? Inclusive, vocês podem ir lá seguir o Marcelo. Que eu acho um absurdo não seguir quem é que fala de dinheiro. Dinheiro é prosperidade. Dinheiro é da gente. Ter esse negócio de... Sabe essa história de ser a tia da lancha? Sabe? De arrumar o velho rico pra pagar a lancha? Eu vou ser a tia da lancha. Oi, Poli! Olá! Olha que linda ela! Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Cenário novo. Exatamente. Muito bom. Poli, se apresenta aí pra gente. Vai, se apresenta. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Poliana. Sou aqui da MJ Artesanatos, vendo produtos para biscuit e confeitaria, né? Mas é mais voltado pro ramo do biscuit. Estou no mercado já com a MJ Artesanatos há mais de cinco anos. E na minha loja online, porque eu tenho loja física e loja online. Na minha loja online, eu estou mesmo basicamente há dois anos. Massa. Ô, Poli, a sua loja física sobrevive sem a sua presença online? Não. E a sua loja online sobrevive sem a sua loja física? Sim. Bizarro isso, né? Porque assim, a gente não é bobo de falar, óbvio, faz diferença no faturamento, né? Mas se a Poli não tivesse a loja física dela, pode ser até que o site dela seria maior, tá? Porque não divide energia. É assim, voltando aí o que você estava falando, que eu estava assistindo. Hoje, eu não preciso estar dentro da loja física pra loja física vender. Por quê? Eu estou numa rua onde as pessoas passam, as pessoas já conhecem e tal. Mas hoje, a gente tem que estar dentro da loja física, né? Pra poder estar movimentando isso. Senão, você não consegue. E talvez hoje você vende na loja física por causa da sua presença online. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. As pessoas chegam, Poli, buscando alguma coisa na sua loja física, falando, ah, eu vi isso aqui no Instagram, ah, eu recebi isso aqui por e-mail. Como é que é isso? Sim. Eles procuram muito porque hoje, depois que eu aprendi todas as técnicas aí com a nossa mestra, né? Hoje, eu sei como me portar, Sá. Porque antes, eu não sabia como me portar. Eu simplesmente vendia por vender. E hoje, a gente aprende que não é assim. Hoje, a gente aprende com você que a gente tem que valorizar os nossos clientes. A gente aprende, realmente, o que é necessário mostrar para os nossos clientes. O que a gente tem que mostrar, o que a gente tem que trazer, como a gente aparecer. Então, isso é o mais importante. Então, algo que você me perguntou agora, eles olham e falam, eu vi no Instagram, eu vi pelo e-mail, eu vi vocês fazendo stories, eu vi vocês fazendo um vídeo. Então, isso hoje é muito importante. Para mim, é todo diferencial. É muito massa. E você tem todo um time hoje que faz isso tudo acontecer, né? Senão, seria muito mais difícil. Ô, Pauli, como é que você me conheceu? Então, eu conheci a Sabrina através do curso Meu E-Commerce no ar. Eu vi uma propaganda sua, fuçando no celular, né? A gente vai atualizando, vai vendo algumas coisas e eu vi. E aquilo mexeu comigo, né? Eu queria... Eu falei, deixa eu clicar aqui para eu poder ver o que é isso. Aí eu vi, fui atrás de você, comecei a te seguir. Fui vendo os seus vídeos no YouTube e aquilo foi mexendo dentro de mim, sabe? Foi me criando aquela expectativa, aquela vontade de fazer acontecer mesmo, como você disse. E aí eu comecei a assistir os seus vídeos e comecei a colocar em prática algumas coisas que você já ensina hoje, né? E eu comecei a ver que aquilo estava dando resultado. Que aquilo estava dando resultado, resultado. E aí você ia lançar o curso Meu E-Commerce no ar. E eu vi essa propaganda do curso. E eu falei assim, ah, eu quero fazer. Aí eu mandei, né? Toda aquela preenche a página, tal. Preenchi tudo. E fiquei esperando a data. E aí você falou, eu vou abrir a vaga às 5 horas da manhã. Eu coloquei o meu despertador, né? Eu falei, eu vou colocar o despertador... Sempre tem vantagem, né, Pauli? Quem compra às 5 horas da manhã aproveita vantagens que outras pessoas não aproveitam. Exatamente. Tem várias vantagens. Você compra no primeiro lote, no segundo lote, no terceiro lote. E aí eu fiquei com aquele medo que a gente tem, que é normal, né? De ver alguma coisa pela internet. Ai, será que funciona? Será que é verdade? Aí deu 5 horas, meu celular despertou. Aí eu fui lá, vou comprar. Aí, ai não, não vou não. Aí parei. Aí eu já acordei e fiquei com aquilo na minha cabeça e aquilo mexia dentro de mim, né? Com aquela vontade de ir, mas o medo que também tinha de... Eu estava na época da pandemia, foi quando eu comecei com você, ali no comecinho de abril, mais ou menos, sem dinheiro, porque a gente estava vindo de uma pandemia sem saber se a loja física já fechada, sem vender, a internet parada, porque assim, vendia alguma coisa, mas não sabia todas as estratégias. Então, eu estava só com aquele fluxo de caixa básico pra poder ir mantendo ali aquele mês, sem saber se eu ia começar o mês que vem. Eu falei, gente, mas eu vou dispor de X valor pra mim poder fazer o curso. E se não der certo? E se for lorota? E se não acontecer? O que que eu vou fazer? Você pegou o primeiro lote de desconto, então, né, Poli? Sim, sim. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer. Cliquei ali, eu falei, esteja o que Deus quiser. E eu te falo, foi a melhor coisa do mundo. Sem dúvida nenhuma. Ô, Poli, quantas vendas vocês faziam antes do curso meu e-commerce no ar? Antes do curso, eu tinha, em média, de 300 a 400 vendas. Por mês? Por mês. Por mês. E depois? Na primeira campanha, eu já passei a 800. 800 pedidos. Tinha que ter musiquinha. 800 pedidos. Tinha que vir o óculosinho, sabe? Assim com a musiquinha agora, sabe? É isso mesmo. 800 pedidos, tá? Eu fiz na minha primeira campanha. Eu lembro muito da foto que você me mandou. Ela é que vai me dar trabalho pra procurar agora e eu... Enfim, mas, cara, eu lembro claramente da foto que você me mandou. Você com os pedidos. Surreal. Ô, Poli, assim... A gente sabe que não é fácil empreender. E dentro do curso, você aprende outras coisas também que não são só venda. O que te ajudou, assim, nessa jornada? Eu acho, Sá, que pra mim, que já vinha, né? Há bastante tempo no mercado, porque a gente já tem outras lojas. Mas, assim, eu aprendi muito com vocês. A parte de gerir a empresa, porque a empresa não é só vender, né? Eu acho que isso, o que vem por trás, as pessoas não têm noção. Então, isso é o mais complicado. Hoje, eu saí de uma empresa onde era eu e mais três funcionários. Éramos em quatro pessoas. Hoje, eu tenho 17. Você mudou de lugar, que eu lembro. Troquei de lugar. Então, eu acho que eu aprendi dentro do curso. Nossa, foi pra mim maravilhoso. A gestão da empresa, a precificação, aprender que não é só comprar por 10 e vender por 20. Ai, eu falo muito isso. Muita gente erra nisso, né, Poli? Sim, sim. A precificação, Sá, hoje é a alma do negócio. Porque se a gente colocar o preço errado, ou a gente deixa de vender, porque a gente colocou um preço muito abusivo. Ou a gente também está no prejuízo, porque a gente colocou um preço errado. Então, a precificação... A gente está falando, porque essa semana mesmo eu vi você falando de uma campanha e você não percebeu. E eu vou até te dar esse feedback agora, porque eu fiquei tão feliz. E na hora, eu vi que você falou assim, ó, mas a campanha é assim para os produtos que são nossa produção. E é assim para os produtos que não são produzidos por a gente. Eu falei, nossa, ela sabe que o que ela produz ela ganha mais, então ela pode fazer uma campanha, um desconto, uma promoção, um presente diferente. E ela sabe que o que ela não produz a precificação é diferente, então ela tem que fazer uma oferta diferente. Ó, que genial isso! Mas isso a gente aprende com vocês também. Porque na minha cabeça, antes, era assim, eu compro por 10, eu vendo por 20. Eu estou 100%, eu estou ganhando. Só que a gente não fecha, né, Poli? Não fecha. E muitas das coisas eu tive que rever. Eu tive que baixar, foi acensar. É um estudo diário. Eu comi aquele curso meu, e-commerce, no ar de garfo e faca. Naquela mesma hora ali, eu já comecei a estudar. E ali as coisas começaram a cair na minha cabeça. Aqui em cima está o perfil, ó. Clica aqui, ó, pra vocês verem o perfil da Poli. É mj.artesanatos, não é isso, Poli? Isso, isso. Clica aqui, ó. Aqui em cima. E mj são as iniciais dos filhos da Poli. E me conta como era a sua marca antes de conhecer a Tia Sabre. Essa história é muito boa. Não faz isso! Não, mas é que essa história é boa demais, Bó. É, é assim, eu tenho muito orgulho, né, de como eu comecei. Então, mj são os nomes dos meus filhos, né? Ela chama Raíssa Maria e João Pedro. Então, eu fui fazer uma festa de aniversários pra eles e fiz do tema Maria João, né? Que é a casa de doce e tal. Então, logo depois disso, eu montei a loja. E aí, a gente ficou naquele... Vamos fazer o quê? Vamos colocar qual o nome? Mj, Maria João. Ficou. Só que aí eu tinha um bonequinho e uma bonequinha que era a referência da minha loja. Os dois bonequinhos. Quem quiser depois, pode ver lá no meu Instagram que vai ter. A logo antiga pra logo nova. E aí, pra mim, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que aí também, no curso, a gente aprende sobre o logo marca, sobre valores, sobre tudo. Então, a Sam me deu a dica. Polly, olha, é legal, tem uma referência pra você, tem um significado pra você. Só que a sua marca está parecendo uma marca infantil. Como que você vai passar pras pessoas que você é uma marca firme, que você é uma marca verdadeira, que você não é aquela marca infantil que remete infantilidade. As cores. Todos os infantis, né? Isso. E assim, quando você vem de um artesanato, tem esse toque lúdico, esse mundo doce, essas coisas coloridas. Faz parte da essência dela. E achar essa linha de até onde a minha marca está com cara de produtos infantis, e até onde a minha marca está com cara de loja de artesanato fina, que vem de cara, que eu gosto mesmo de vender cara, entendeu? Senão eu ensino meus alunos tudo vender cara, que tem que ganhar dinheiro. O povo tem vergonha de falar de dinheiro, Polly, mas dinheiro é bom demais, entendeu? É bom. Dinheiro traz... É bom. A prosperidade é uma coisa, e é muito bizarro. Eu estava conversando com o meu irmão essa semana, a gente estava conversando sobre dinheiro, né? E eu já devia muito na minha vida, sabe? Eu já passei por uma fase que eu devia. Sim. Eu tive problemas financeiros e tal. E eu falei com ele, falei, engraçado, que quando a gente está devendo, a gente acorda pensando, eu vou ganhar o dinheiro para pagar isso. Você não acorda pensando assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo ali vai ser legal. Não, você só acorda pensando no que você está devendo. Aí, quando você vira e começa a ganhar dinheiro, parece que a sua mente abre e você começa a pensar em coisas para poder multiplicar ainda mais tudo. Sim. Multiplicar o seu negócio, multiplicar seu tempo com a família, multiplicar seu tempo na empresa, multiplicar a sua empresa. Você sente isso, Florian? Sim. Hoje eu consigo sentir isso. E organizar o tempo também, organizar a nossa vida, como você vem falando, né? Então, assim, hoje eu trabalho, tenho os meus colaboradores, tenho as empresas que são minhas parceiras. E hoje eu consigo dividir. Hoje eu chego na empresa, eu tenho mais ou menos um horário para entrar, eu tenho um horário para sair, porque eu tenho as crianças. Hoje eu consigo delegar as funções, eu consigo cuidar de algumas situações que sou eu que tenho que cuidar, a parte de compra, a parte de trazer novidades, de trazer os produtos, de mapear as nossas campanhas, que a gente aprende isso também. Como sentar, como fazer, o porquê fazer, quanto tempo fazer a campanha antes, como colocar a campanha no ar, porque é tudo preparo, não é simplesmente uma mágica e colocou. Então, a gente também tem que saber isso. E hoje eu aprendi também a gerir todo esse tempo, sabe? A me programar para poder curtir tudo isso, né? Maravilha. Nossa, é muito legal ver isso. E principalmente ver sua evolução, né? Eu lembro que aí foi muito engraçado que a Poli começou a vender muito, ela mandou mensagem. Tá, mas agora eu estou vendendo muito, isso aqui está uma bagunça. Exatamente, exatamente. Aí eu comecei a ficar desesperada, né? Porque assim, eu comecei e coloquei realmente, aquilo deu certo, né? Conforme você vai colocando a lenhazinha ali, o fogaréu foi se alastrando ali. E eu falei, chegou uma hora que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, Sabrina, me socorre, aconteceu isso, isso e isso. E o legal é que a gente tem todo o suporte de vocês. Isso que é o mais bacana de tudo isso. Eu lembro de você nas aulas ao vivo, você sempre trazia dúvidas, trazia ideias. Você lembra disso? Sim, lembro. E aí você sempre me dando as dicas. Poli, ó, assim, assado, na aula tal, eu ia lá, assistia a aula, revia a aula, via como que fazia. E aí eu fui organizando. Aí eu tive a troca do espaço onde eu tinha antes, com o espaço novo, que era bem maior, porque já não me comportava onde eu estava, pela gente também fazer fabricação de alguns produtos. Então hoje a minha empresa, ela é dividida todos por setores. Graças a Deus eu consegui. Era um sonho também, e esse sonho se tornou realidade. Então hoje é dividido todos por setores, e aí a gente foi organizando setor por setor. Nossa, muito bom. Ô, Poli, assim, valeu a pena investir no curso meu e comecei? A galera tá perguntando onde é que tá o curso, onde é que compra o curso, não. O curso não tá à venda. Eu vou abrir vagas dia 21 de janeiro. Não, dia 21 de janeiro começa um treinamento gratuito. E eu vou abrir vagas dia 1º de fevereiro. E normalmente quem compra às 5 horas da manhã tem desconto e vantagens diferentes das outras pessoas. E, cara, tá tão intenso que eu acho que as vagas dessa vez vão esgotar primeiro o que eu imagino. Mas, Poli, assim, dentro de tudo que você viveu dentro do curso, valeu a pena o seu investimento? Fez diferença na sua vida, no seu negócio? Total. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E se você for parar pra pensar, eu não investi nada. É muito barato pra tudo que a gente consegue. É muito barato. Pra tudo que a gente consegue, todo o retorno, tudo que você dá, toda assistência, é um investimento na sua marca, na sua empresa, em você. Na sua primeira campanha, você tem o triplo do retorno do curso. Valeu muito a pena. Não vai fazer, né, Poli? Não cai do céu, né? Não vou fazer pra gente. Exatamente. É como você fala pra gente. Eu ensino o caminho, mostro o meu laboratório, como você fala, né? Então, eu acho que tudo valeu muito a pena. O meu esposo, você conhece, conta aquela história. Ele falou, você vai comprar o curso? Vou. Ele falou pra mim hoje. Esses tempos a gente conversando, um tempo atrás, ele falou, foi a melhor coisa que você fez. Ai, que delícia de ouvir isso, né? Ouvir isso, pra mim, é uma gratidão muito grande, sabe? E ver, Sá, realmente, aonde eu cheguei. Eu conquistei tudo que eu conquistei, com muita luta, com muita batalha. Mas, assim, se não fosse você, eu não sei o que seria de mim na pandemia. Porque a minha vontade era de ter desistido. Eu sei. Era de ter desistido. Eu não saberia lidar com a situação que foi. E eu falo que, como você diz assim, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que nós, os caminhos se cruzam. E o meu caminho e o seu se cruzam no momento certo. E a oportunidade que você me deu, eu falo. Vão, gente. Busquem. E façam. Que vocês não vão se arrepender. Ai, que linda. E, ó, só pra vocês saberem. Depois disso, a Polly entrou num curso comigo. Depois, ela entrou na mentoria. A mentoria é um programa caro. Né, Polly? É um investimento alto. Sim. E você tá feliz? Eu? Imagina! Mara! Mara! Eu estou completamente alucinada. Alucinada. Eu estou muito feliz. Eu falo hoje pra você, assim. É como você falou agora há pouco. Eu saio de casa agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada por, sabe? Eu falo que isso daqui hoje, pra mim, não é o meu trabalho. É o meu amor. Eu não faço isso. Eu não sinto que eu tô vindo trabalhar, sabe? Eu sinto que eu tô vindo pra minha casa. Eu venho, eu me divirto aqui dentro. Eu faço o meu trabalho da melhor forma possível. Eu vejo que o meu dia rendeu, sabe? Eu vejo que eu consegui colocar em prática tudo aquilo. Você planejar, você ver ali o que você fez, o que tem pra fazer, o que tá chegando. É muito gostoso. Você aprende a andar realmente. Você não aprende a correr. Você aprende a andar, ver o que é prioridade, ver o que é melhor, ver o que você tem que colocar na frente, o que é importante. Colocar energia onde precisa de energia. Não gastar o nosso tempo com coisas que, às vezes, a gente tá ali se descabelando por uma coisa e é só clicar um botão. Então, isso, com você, eu aprendi todas essas táticas e é fantástico. Ô, Poli, e qual era a sua maior dificuldade, né? Porque quando eu te conheci, você tinha um site, né? Qual que era a maior dificuldade que você tinha com o site? Então, o meu site, eu fiz ele assim. Fui lá, peguei qualquer plataforma, coloquei em qualquer lugar. Não sabia o preço e o preço ficar. Então, eu me atrapalhei muito nisso. Eu não sabia como gerir uma campanha. Eu não sabia vender produto e não ter pra entregar. Isso foi uma das minhas maiores dificuldades. E não é culpa da gente, né? Acontece. Não é porque a gente quer. Então, Sá, eu não digo que não seja culpa. Eu digo que é uma falta de preparo e de experiência. Porque se eu tivesse o preparo que eu tenho hoje e a experiência que eu tenho hoje, hoje eu já não deixo isso acontecer mais aqui dentro da minha empresa. Aconteceu sim. Não vou dizer... Visão, né, Poli? Você já consegue enxergar lá na frente porque você ganhou experiência. Excelente, excelente. Exato. Eu não vou dizer pra você que não aconteceu comigo agora na minha última, na minha penúltima campanha. Aconteceu. Mas por quê? Devido à pandemia, algumas empresas não tinham um determinado... Um frasco, né? Que eu venda um produto. Eles não tinham pra me entregar. E eu já tinha feito pedido. Eles já tinham me entregado uma parte. Mas, enfim. Aí eu entrei em contato com cada cliente meu. E fui lá. E fiz aquela técnica que você ensina. Tá escasso, né? E comecei. A gente tá com muito problema de fornecedor também. Tá muito difícil mesmo, Poli. Ô, Poli, qual conselho você dá pra quem tá vendo a gente aí? Às vezes tem medo de dar o próximo passo? Tem... Fique inseguro em dedicar o seu sonho, em dedicar a sua empresa. Fala pra gente. Qual que eu... Uma dica, assim, de um empreendedor igual você. Conta. Manda pra gente. Eu tenho a dica que eu falo. Corra atrás do seu sonho. É o seu sonho. Não tenha medo. É mais fácil a gente errar tentando do que a gente errar e não tentar. Eu... É difícil? É. Não é fácil. A gente tem que se dedicar. A gente tem que estudar. A gente tem que ir atrás. Porque não adianta você ensinar e eu continuar sentada na minha cadeira de braço cruzado. Nada vai acontecer. Mas eu falo. Gente, não tenha medo. Eu passei por esse medo. Eu passei por esse... Sabe? Dorzinha no coração. Mas eu falo pra vocês. Vão. Façam o curso. E depois eu quero ouvir o relato de vocês. Porque eu tenho certeza que o ano de ouro tá chegando e esse ano é nosso. Então vai atrás. Vai atrás. Porque pra mim o meu 2020 foi sensacional. Foi maravilhoso. E o meu 2021 já começou assim. Que... Como você fala, né? Como foi o seu janeiro de 2020? E como tá sendo o seu janeiro de 2021? Eu estou tranquila no meu janeiro de 2021. Porque hoje eu sei. Nem parece que é a mesma empresa, né, Pony? Não. Não. Então o meu conselho pro pessoal é... Gente, não perca. Põe o alarme e vai lá. Não percam essa oportunidade do dia 21. Olha o nosso ano de ouro. Nosso ano de ouro já começou. É verdade? Já começou. Ô, Polly. Muito obrigada. Você é uma inspiração pra mim. Sua garra. Sua força de vontade. Você é uma pessoa que pega pra fazer acontecer. Isso me encanta muito. Você olha lá e fala... Eu falo, Polly, é isso aqui. Você fala, não, é isso aí. Então, pera aí. Aí ela vai lá e volta. Já fiz. Qual é o próximo? Eu sempre te digo isso porque eu vejo muito essa garra em você. Essa vontade de fazer acontecer. E isso reflete no resultado que você tá tendo. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, por todo o seu carinho, o seu empenho. A gente sabe que você só não tem eu, né, de aluna. A gente tem vários. E assim, gente, toda a estrutura que a Sabrina dá, o que ela é aqui na live, ela é com a gente também. Se a gente precisa de ajuda, a gente pode gritar que ela ajuda. Ela ensina mesmo. Ela não esconde, gente. Ela não esconde. O que ela está falando é verdade. Tem tudo lá. É que eu não posso contar o que tem, mas tem tudo. Desde a lista de fornecedor até onde a gente achar tal produto, sabe? Então, tem tudo. Ela entrega mastigado. É perfeito. Então, pra mim, eu falo pra você. Eu que te agradeço. Eu só tenho gratidão. Obrigado por tudo que você fez pela minha vida, pela minha empresa. De me ensinar, realmente, como ser uma gestora de empresa. Eu sou formada em marketing. Já tenho algum conhecimento. Mas, assim, conhecimento de como lidar internamente é uma coisa. E de você só fazer o marketing é outra. Então, tudo pra mim fez sentido quando eu encaixei. Saber que a gente não dá conta de tudo sozinha. Que a gente precisa, sim, de ajuda. E a sua ajuda, pra mim, foi fenomenal. Ai, que demais. Que demais. Olha a galera falando. É copiar e colar. Ai, que massa. Criativa presente. Beijo maravilhosa. Ai, que lindo. Polly, você arrasa. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Gente, aqui, ó. Aqui em cima, ó. O Instagram da Polly. Só clicar aqui em cima. Você vai direto pro Instagram dela. MJ.artesanatos. Tá? Isso. Clica aqui. Vai lá conhecer e prestigiar o trabalho da Polly. Tá bom? Beijo, Polly. Fica com Deus. Beijo, galera. Beijo, amor. Obrigada. Ando de ouro aí, hein? Tchau, Polly. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.